O Copan, além de ser um projeto em que ele também leva em conta a cidade, ou seja, o Copan foi feito naquela forma curva, com 30 e poucos andares, então é um prédio extremamente alto aqui na cidade de São Paulo, mas ele foi projetado para ter um conjunto dessa lâmina curva e na frente um outro prédio, também fino, de tal forma que permitisse que internamente tivesse uma rua até para a entrada de automóvel. Seria então um conjunto de dois edifícios. No fim só foi feito aquele primeiro edifício em curva, pelo Niemeyer, que permite então a entrada de veículo e a entrada evidentemente de pessoas, com aquelas lojas embaixo, e essa rua é uma rua interna ao ar livre, que fica entre os dois prédios. E esse edifício aí também tem uma característica de estar com uma preservação fantástica. Ele foi feito também no começo da década de 50 e até hoje ele é muito preservado. O condomínio soube manter o prédio muito bem. Então isso faz com que o prédio também seja muito bem usado. E se você for ver nos andares intermediários, então você vê aquele corredor, mas como ele tem aquela curva, não tem aquela coisa que você olha daqui e vai ver uma coisa lá embaixo. Não. Você vai descobrindo as coisas que vão acontecendo ao longo do corredor e ao mesmo tempo você vai vendo a paisagem aqui para fora. É um prédio extremamente grande, mas é um prédio extremamente interessante para você andar por dentro, para viver. Depois, numa das fachadas, num dos lados, na fachada que dá para vir de Ipiranga, você tem aquelas lúminas com mais ou menos um metro de largura, de metro em metro, mais ou menos. Então você tem uma aqui no piso, uma a um metro, que é mais ou menos nessa altura, e a outra a mais um metro, e a outra já fica na divisão desse andar com o andar de cima. Então, quando você está dentro do apartamento, você vê a paisagem recortada por essas duas lâminas. Então é uma paisagem muito interessante. E, além do mais, eu acho que esse prédio aí tem uma característica arquitetônica tão forte, por ter essa curva aí, que mostra como é que um prédio se coloca dentro da cidade. Ou seja, é dos poucos prédios que você vê de qualquer lugar, de avião, da rua, em fotografia, você sempre reconhece esse prédio e ele está sempre presente até pelo seu volume. E aí Obrigado.